MÚSICA Eu vou te desgrossar, aprende o que é Rima ou César Vem me ensinar, me expor, ser rimador Cê sabe que o CETA veio chutar sua bunda daqui pra lá, amor Por quê? Aqui cê sabe que não representa É que me alimenta, isso minha mente ostenta Eu sei que você tenta, cê sabe que não se esqueça Que senhora é de vantagem, balancar sua cabeça Sabe que eu posso, você é um palhaço Eu busco conhecimento, até a mente dá rixaço O meu doloronho sempre vai pro nosso ananás Até porque no frio eu sei que você não é capaz 30 segundos para Lisboa Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí, demorou Incha a cabeça, a verdade é que vem à tona Sua rima faz menos efeito que te pirona Aê! Eu vou te quitar no plural, minha rima faz o efeito colateral Mas eu vou fazendo fritaria aqui por dentro O efeito é colateral, mas na ideia eu que concentro Aê! Não vi que cê não manja, é rima boa, meu lindo E você nunca espanja Demorou na corrida do rap e cê derrapa Você é o Zezar, enquanto eu rito cê zarpa Aê! Você é criativo, o meu brinca aqui é muito mais ativo Não interessa, meu rapaz Eu vou na qualidade fazer o fritaria que é mais capaz Na real, com a rima você beca Dor de cabeça, meu rap vai ser pior que incha a queca É isso, votação pros moleque, batalha pesada Barulho pra quem gostou das imas do César Barulho pra quem gostou das imas do Lisboa Lisboa 1 a 0, terminou, começa Eu quero essa porra Seu Zezar, só que você vai perder meu mano Meu cristal é pior que o exército troiano Então é melhor você respeitar amigo Eu vou fazer guima agora e cê fica inimigo Porque na viva cê vai esquecer Exército, eu sou minha de frente Mas não sou do ABC Se a viva não caminha, não sou do ABC Seu rap, mano, é sopa de letrinha Fazendo fritagem aqui Cê não é capaz Mano, não vai te espancar E se eu falo de sopa, eu vim aqui só pra te espancar Você quer tirar amigo? No freestyle, mano, você é inimigo Eu vou provar que aqui eu sou underground Perdi pra você no santa, mas agora Cê acaba no segundo round Eu não deixava Eu não deixava Eu, eu, eu Eu, eu Tranquilidade Hoje eu descoário em Volpão Preta César agora para acabar com esse careta O cara falou que é de virola com uma treta César MC agora é sua tarja preta Você sabe que eu tô falando aqui se abre pra vacilar Porque agora infelizmente você vai pro céu Você é imperador, o meu exército é de Israel Infelizmente agora você vai ser assassinado Porque no Vista de Detalhe você não aprenda Esquece a sopa, porque o meu Vista é pimenta Melhor você desistir, não tá pronto para esse jogo Terceiro! 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 De acordo de bom, terceiro Quem quer terceiro, Rod, grita SONGE! SONGE! Aê, limbo com o verso, Amarca! A sua cima doce, a gente já se viaga Tão trazer uma pimenta porque sua guima já vem, Marmarca! Aê, isso daqui não é confissão Você fala de pimenta, verde na rima e na nutrição Isso é improvisação Pode ficar com o doce, já disse que eu sou limão Pra mulher trazer vaca, você sabe, limpe, colhe Se prepara, repara que o pior não vai no seu olho Se é limão, seu conteúdo aqui não é fácil Doce aqui é derrota e pra você é o conteúdo ácido Aê, foi vendo que esse é o sintoma É o limão da rima dele, eu não sinto o aroma Mas tudo bem, não sente o aroma É porque minha rima só gera uma goma Então, é isso que você leva pra casa Porque faça com que o outro, infelizmente, não se embasa Aê, é louro, é louro 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 Sente o hematoma, tudo bem, tem treta Depois você que vai me falar, soltar sua preta Mas toma tranquilo na moral Seu gritar é degenerente Ele é genérico, tudo igual Mas pode faz sua magia Até porque minha doença é psicopatia Aquela que é louro, não vai te assombrar Infelizmente na batalha, cê não sou perdida Aê, demorou O meu verso é lógico Eu que tô louco, então sou psicológico Aê, cê não tá na vila boa Você tá boa e perde na terra da garoa Tudo bem, tô suave Até porque o cristal sempre vai ser a minha base Cê falou de doença parceira com a minhas Até porque mesmo doença aqui eu marquei presença Boa É isso família Barulho Barulho pra quem gostou das imas do Lisboa Boa Cesar Boa Cesar passando para a próxima fase